Música Olha o abacate, fofa! Ela é muito fofa, as duas tão demais! Meu coração tá batendo Como quem diz não tem jeito Olha o abacate! Tá com uma bomba e suzito Batendo dentro do peito Teu coração tá batendo Como quem diz não tem jeito O coração dos aflitos Pipoca dentro do peito O coração dos aflitos Pipoca dentro do peito Coração bobo, coração bola Coração balão, coração feijual A gente se ilude dizendo Já não há mais coração Coração bobo, coração, coração bola Coração balão, coração feijual A gente se ilude dizendo Já não há mais coração Ajude a mamãe aí, vai Simbora Minha senha, simbora Meu coração tá batendo Como quem diz não tem jeito Zabubabumba esquisito Batendo dentro do peito Meu coração tá batendo Como quem diz não tem jeito O coração dos habitos Pipoca dentro do peito O coração dos habitos Pipoca dentro do peito Coração bobo, coração bola Coração balão, coração São João A gente se ilude dizendo Já não há mais coração Coração bobo, coração, coração bola Coração balão, coração São João A gente se ilude dizendo Já não há mais coração Coração bobo, 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 bobo Bola, 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 bola de balão A gente se ilude dizendo já não há mais coração É bobo, é bola, balão, São João A gente se ilude dizendo já não há mais coração É bobo, é bola, balão, São João A gente se ilude dizendo já não há mais coração A gente se ilude dizendo já não há mais coração É bobo, é bola, balão, São João Reconheceu, meu filho!